Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubeula, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, paridite, gripe, leucemia e o pulso ainda pulso. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, peluche, hipofondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. Pauta principal da manifestação, Fernando. Apoio a Jair Bolsonaro. Nós queremos mostrar para o parlamento brasileiro, para o legislativo e para o judiciário, que no Brasil ainda é o sistema de república. E o presidente eleito foi o Jair. Política pública para ser executada é a política pública que o povo quer. Travamos dia 15 lá para mostrar para o maio, para mostrar para o legislativo e para o judiciário o quê? Que nós votamos no Bolsonaro e nós queremos o Bolsonaro executando as políticas dele. Reumatismo, raquidismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, lucelose, fetidifoide, até esclerose, mioquia, catapora, culpa, Caricandra, lepra, afasia, lepra, afasia, o pulso, ainda pulso, o corpo, ainda pulso, o corpo, ainda pulso. Reumatismo, raquidismo, 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 ra